Salve, salve, rapaziada do canal Growth TV Tamo aqui no Rio de Janeiro Meu filhão Samuel Panda, a Juta aí também Tá pronto, amor? Hoje vamos colar no Cristo Redeitor Vocês já foram no Cristo? Alguém já cortei? Mano, o bagulho é top demais, mano Vamos lá no Cristo, vamos bugar tudo aquilo lá Vamos fazer os gringos ficarem em choque, mano Vamos sacar no Cristo, velho Tem colagem mesmo, Giga? Vamos sacar na frente e fazer um duplo brilho na frente do Cristo E aí? Você vai assustar a galera, mano? Ah, vamos ler, né? Vamos sacar lá e vamos bugar tudo Tem que ver se o Cristo Redeitor tá com uma boa estrutura Para aguentar o monstro, né, pai? Que o bicho tá pesado, viu? Bora lá Faz tempo que você colou lá, Giga? Eu... A última vez que fui no Cristo foi quando eu fui campeão do Mr. Hill 2017 Faz já, trepinho isso Três anos já E o shape já mudou já Bastante Bastante Já é? Uns quilos a mais aí Mas vamos colar lá, vamos embora Vamos ver se a vista vai tá boa Ver se não tem nuvem E vamos lá É muito louco lá Passeio que vale a pena Ah, tô aqui nos lugares mais visitados do mundo inteiro, né, mano? Não é à toa, o negócio vai ser estacional Vista lá de cima, né? E tem, debaixo do Cristo tem uma capelinha também assim Com certeza Bora Bora Aí, rapaziada, estamos chegando aqui no Cristo Redentor Estamos aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas O Cristo tá logo ali A gente achou que não ia dar pra subir Porque tava o tempo meio fechado, mas Deus abençoou, né? Abriu pra nós, olha lá É, hoje nós vamos subir lá Vai dar pra ver Vai dar pra ver bacana Ver a vista que é linda demais E aí, Pitor, tá ansioso, mano? Tô ansioso, hein? Nossa, hein Só de tá aqui já é uma adrenalina Sinto A emoção de tá aqui, né? Numa cidade maravilhosa Que eu sempre assisti na televisão No YouTube E hoje tá pisando nessa terra, né? Tá presenciando essa paisagem maravilhosa E aí, Panta aí Cadê a lupa? Cadê a lupa? Tá aparecendo o Blade, né? Que lindo Blade, pai Pô, tô feliz demais, né? Por estar aqui com essa família Querendo ou não, somos uma família Estamos aqui pra somar Nunca acreditei que eu ia vir pro Rio de Janeiro E logo aonde, cara Um lugar muito especial Que muitos vão acompanhar aí E é isso aí Só gratidão, agradeço a Deus por tudo E todos que estão envolvidos E aí, Ju? Aí você já conhece também? Não, não conheço Por incrível que pareça Já morei no Rio Mas eu nunca vim aqui Nunca fiz esse tipo de passeio Todas as vezes que eu tive aqui Depois foram correndo Ou então o tempo não tava legal Ou tinha uma fila muito grande Aí a gente desanimava E aí quando ele foi competir Eu cheguei Eu tava trabalhando Aí eu tive que vir no dia seguinte Aí ele aproveitou E veio sozinho, né? Sim Foi Eu quero ver o Giga assustando a galera Olha lá, sacado Bem fácil Isso aconteceu E aí, pintor? Ele sacado lá vai causar ou não? Ah, vou sacar lá em cima Você também? Vou Aí sim, ó Vai sacar, pai Sai bugando Três Tá o pai, tá o filho Sacado Fala galera Estamos aqui no Rio de Janeiro Viemos fazer uma super trip Com pintor Maromba Pandinha E o nosso gigante Tenente Eusébio Esse aqui Tem que bater continência, gente Bate continência Opa, é isso aí Estamos aqui O primeiro passeio Que nós fizemos no Cristo Redentor O marco histórico Da cidade do Rio de Janeiro E do mundo Uma das sete maravilhas Da atualidade Do mundo moderno O Cristo Redentor Ele foi ideia de um padre francês Que via no Rio de Janeiro Em meados de 1889 Mais ou menos E ele teve essa ideia E através dessa ideia Diocese do Brasil Resolveu concretizar essa ideia O Cristo foi construído no Brasil Porém a cabeça e as mãos Vieram da França E a partir daí E se tornou um marco Da cidade do Rio de Janeiro O que você tem pra falar aqui Que você tá vendo o Cristo E aí? Já aviso logo, pessoal Eles vieram passear Mas nada vai ficar de graça Você já sabe, né? Eles vão pagar esse treino pesado Porque não existe almoço grátis E missão dada É missão cumprida Então eles vão pagar por esse passeio Com a carcaça E aí, Samuel Você falou Você encostou em mim E falou assim Cara, que coisa linda Fala um pouquinho pro pessoal O seu sentimento De estar aqui aos pés do Cristo E olhando essa vista Fala aí pro pessoal É... Eu até falei com o Panda, né? Tô até emocionado Tô me segurando pra não chorar, né? Porque é uma coisa que eu sempre via na TV No YouTube E hoje tá podendo estar aqui sentindo de perto, né? Essa energia de estar aqui no Rio de Janeiro, né? E pra mim é uma sensação Gratificante, né? E aí, pai? Não, fala aí, mano Chega aí E aí? O que você tem a dizer pro pessoal? É, eu tô muito feliz, né? Como sempre, né? Pô Tô muito feliz mesmo Cada dia eu me surpreendo Com tudo que acontece em minha vida E estar presente com vocês Isso é muito gratificante E, meu Eu nunca imaginei estar aqui Onde eu estou hoje E eu agradeço muito a Deus Novamente Por tudo que eles estão me proporcionando E por vocês estarem do meu lado Como o nosso tenente falou Eles vão ter que pagar isso aí Com o treinão com ele Mas assim, gente O mais importante Que aqui, ó A nossa Growth Supplements Ela proporciona pra esses meninos Pra todo mundo Cultura Conhecimento Não é somente treino Não é somente A atividade física Na qual a gente está acostumado E vocês também Mas principalmente Trazer os meninos aqui Que nunca vieram Ter esse contato com a natureza Contato com a história E conhecer um pouquinho mais Adquirir um pouquinho mais de cultura De conhecimento Isso é muito importante Pro crescimento Físico que eles já fazem Mas principalmente intelectual Pra vida deles Não é verdade? Sim, é verdade E o que eu tenho pra passar pra eles Que aproveitar o máximo A oportunidade que a Growth Tá dando Porque há um ano atrás Era eu E o tempo passou muito rápido E parece que foi ontem Que eu cheguei na Growth Mas pô, já tive a oportunidade De treinar com vários atletas De viajar De ir pro Nordeste Gravar lá em Mangue Seca O pessoal acompanhou o vídeo aí E é isso A gente tem que aproveitar Cada momento Que o tempo passa muito rápido Isso aí, meninos Aproveitem que Só vai fazer com que Vocês se sucedam cada vez mais Amém Eu creio É, o que falta fazer aqui, irmão? Ah Sacana Vamos não Vamos atrás do pai ali, ó Cadê o Giga? Cadê o Giga? O Giga está ali, ó E aí, Giga? O que você achou aí? Ah, é indescritível, né? A gente fica até meio mudo aqui Só sentindo a energia Aqui é sempre muito bom Vim, né? Renovar as energias Hoje está bem cheio, né? Está lotado o domingão No Bombano Mas é É sempre muito renovador Vim aqui em cima Uma vista Não tem igual A vista aqui de cima Independente da sua fé Da sua religião Acho que É um lugar Que tem uma energia muito boa E aí, rapaziada O que vocês acharam aí Do triste? Pesado, rapaziada Top demais, né? Um sonho realizado De poder estar aqui, né? Uma paisagem linda Nossa A vista aqui é fenomenal, né? Não tem igual Acho que nenhum lugar do mundo Que vai ver uma vista dessa E você, Pano? Muito top, né, mano? Feliz demais aqui Só Que nem o que o Tomé falou, né? A gente só viemos pela TV, né? Hoje está aqui presente Onde milhares de pessoas famosas Já tiveram por aqui E hoje nós estamos aqui Eu me lembro Que uma Acho que foi na televisão Que o O Renato Arigão, né? O Didi Subiu lá em cima E soltou Flores, né? Ele subiu no braço do Cristo lá Só que o sol está castigando aqui, filho A carinha aqui Está soando aí também? Estou pesado em preparação já Com o metabolismo comum Bom, galera A gente tinha prometido Que a gente ia Fazer uma foto sacada aqui Mas é que é um lugar Sagrado, né? Um lugar religioso Tem que respeitar Então nós não vamos Cometer esse desrespeito Com ninguém Mas vamos fazer uma brincadeira Aqui Meter uma pose De camisa mesmo Para não desrespeitar A fé Ou se alguém se sinta Desrespeitado com isso, né? Então a gente vai Não vamos sacar a peita aqui E respeito a todos Mas vamos meter uma posezinha de bodybuilder, né? De leve só E aí, o que você achou do giga aí, irmão? O cara é muito grande, cara Eu tirei um ponto com o maluco Aí eu falei assim Pô, fiz o braço Eu falei assim Pô, tem que malhar mais, mano Tem que malhar mais Porque realmente o cara é grande, cara Não é enganação de vídeo, não, né? Não, 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 mano Mas aí, pô É motivação, é motivação, cara É motivação, motivação O cara é grande demais, mano Nossa Valeu, mano Não cabe o cara na foto, mano Não cabe, mano Não dá lá Tomou espaço tudo Peraí, fica aí Ó, de retrato, olha aqui, Diogo Não dá Nossa Oi, Diego, você é muito grande, mano Essa retrato não dá certo, não Olha aí, não Não é de alta Vira de frente, não Totalmente de frente Não, solta os bravos Peraí, gente É, que negócio dá Trinta passas Trinta passas Chega aí com o pitor Olha lá, pitor Cuidado, hein Você é louco Vai ser uma vez só Vai parar lá, matou E aí, papai E o pão de açúcar, você conhece? Eu apresento pra vocês o pão de açúcar Onde que é mesmo? Onde que é? Onde que é, Gil? É lá, não é? Olha aquele morro ali na frente Vai querer colar também, ou, Pana? Vamos em todo lugar, né, pai? Eu tô louco pra pular naquela praia Daqui a pouquinho Vou lá em Copa É Copacabana? Aqui, ó Caramba Não, o negócio é muito bravo Ó O jornalista, né? Copacabana E aqui estamos Cristo Redentor, pai Quem diria, hein, Pana? Quem diria Aí, pai Parece que ele tá pintado Só faltou sacar, né, pai? Mas... Aí, ó Objetivo 1 concluído Eu trouxe uma molecada pra conhecer o Cristo Nunca eu tinha vindo aqui Primeira vez E... Lógico, né? Toda vez que você vem aqui a primeira vez Até a segunda Todas as vezes é especial Acho que pessoas do mundo inteiro Vem aqui ver, né? E o pior é que tem que brasileiro Tem próprio carioca Que nem aqui vem Não conhece, né? Por ser um ponto turístico Acho que é besteira Mas, realmente É um dos lugares mais lindos do mundo Com certeza Não tenho o que falar Então... Você vê a molecada aí Emocionada Porque é fantástico Sensacional Dá uma olhada na vista E aí, vai ter mais rolê no rio aí? Vamos Vamos turistar, né? Turistar o dia inteiro Bom, galera Aqui nesse lugar de brincadeira também A gente tem que agir com muito respeito É... Respeitar a religião das pessoas Respeitar aí, ó O próximo Aqui nós não vamos sacar Mas nós vamos no lugar que pode Vamos na praia Vamos na academia da praia E lá sim é o lugar certo Lá nós vamos sacar E fazer aquele treino ao monstro Vamos ver os meninos no pump aí Como eu vou ficar Então, galera Se inscreva no canal aí Deixa o seu like Deixa os seus comentários O que vocês estão achando Dos vídeos aqui no Rio de Janeiro E no próximo vídeo, então Não perca Que nós vamos estar sacados lá em Copa É nóis E no próximo